Vou trazer de volta ao palco Dui e Ricardo, eles estão com disco novo e vão cantar mais uma música pra nós, com vocês, Dui e Ricardo. Por essa mulher, tô doente, apaixonado, feito um animal do mar, do jeito que ela quer, Tô feito um louco, jogando pedra na lua, Deus me livre a culpa sua, querendo seu cafuné, Tô parecendo maluco e desconversado, vou acabar internado por causa dessa mulher. Essa mulher me judiou, essa danada maltratou, eu já nem sei mais de quem eu sou, por causa dela já perdi o meu valor. Essa mulher me judiou, essa danada maltratou, eu já nem sei mais de quem eu sou, por causa dela já perdi o meu valor. Por essa mulher, eu nunca tenho sofrido, com o coração partido, viver de solidão, e é por ela que faço qualquer loucura, Deus me livre não tem cura, o meu pobre coração. Essa mulher me judiou, essa mulher me judiou, essa danada maltratou, eu já nem sei mais de quem eu sou, por causa dela já perdi o meu valor. Essa mulher me judiou, essa mulher me judiou, essa danada maltratou, eu já nem sei mais de quem eu sou, por causa dela já perdi o meu valor. Essa mulher me judiou, essa mulher me judiou, essa danada maltratou, eu já nem sei mais de quem eu sou, por causa dela já perdi o meu valor. Du e Ricardo! É, vamos levantar poeira, trem!